E aí, galera? Boa noite, boa noite, meu povo. Vem chegando, vem chegando, que vai começar a aula de dança da tia Lud. Da tia Lud, não. Do tio Edson, né? Junto com a tia Lud. Do tio Edson. Também vão ter convidados especiais na live de hoje, mas cês tem que ficar aqui pra ver quem são, hein? Vários TikToks. Várias pessoas maneiras da dança. A gente vai ensinar... Alô, Lincoln! Um beijo, meu craque. A gente vai ensinar o... Eu também vou aprender, tá, gente? Eu fiz o challenge com o Bibi, mas eu vou mandando ele fazer. Eu não fiz em mim, então eu não sei como ficou em mim. Gente, ela tá muito coreoga, cês não tão entendendo. Eu não sei como ficou no meu corpo. Então, vamos lá. Arrasta a mesinha. Arrasta a mesinha. Porque daqui a pouco eu vou ligar pra vocês, tá, gente? Quero saber quem aprendeu coreoga. Vou ligar pra vocês. Então, arrasta a mesinha aí. Vambora, Bibi. Eita! A minha caixa de som vai ficar ao vivo. Já pode passar? Vai, Bibi. Vai. Vambora. Então, gente, vamos começar. Ó. Mãozinha direita ao lado da boca. Eu... Volta completa. Essa mesma mão vai deslizar sobre a minha cabeça. E eu vou deslizar pro lado. Alisando a cabeça. O rosto, tá? De novo. Tô com a mãozinha aqui. Vou fazer. Um, dois, três, quatro. De novo. Cinco, seis, sete, oito. Vou deslizar. Bum! No vazio eu boto a cabeça. Foi aí? Foi! De novo. Então, toque de novo. Um. Daqui. Vou fazer pra lá. Minha perna que tá à esquerda. Eu vou repisar ela como se eu estivesse andando. E meu braço vai ser o direito. Um. Doze. Em slow. Tá? Então, eu tô aqui. Tô aqui. Vou pisar esquerda e direita. Esquerda e direita. Foi? Vamos juntar tudo. Sete. Oito. E virei. Passei a mão. Pisei. Bum! Bum! Facinho, né? Vamos lá, música? O Lute vai cantar. Vai, Lute. Eu vou cantar. Vai, porque eu não tenho como. Um. Dois. Três. E... Vou te avisar. Você corre perigo. Boleza. Mais uma. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou te avisar. Você corre perigo. Isso. Parei aí, tá? Vou fazer com o corpo pra minha esquerda. Vou abrir joelho e joelho. Joelho e joelho. Tá? Então eu tô aqui. Vou abrir esquerda e direita. A minha mão, ela vai tá aberta. Vai fazer embaixo e embaixo. Junto com o joelho aberto. Então eu tô aqui. Sete. Oito. E fora. Fora. Deixa eu ver quantas vezes são. São três. Três. Dois. Três. São três, tá? Três vezes. Então eu tô aqui. Caminhei. Vou abrir pra minha esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Foi aí. Você bota o seu swing aí, tá? E canta a parte pra eles. Isso. Vamos ver tudo na música. Vou te avisar. Vou te avisar. Bum. Você corre em perigo. Deitado na minha cama. Iiii. Tá saindo, hein? Tá saindo, hein? Caramba. Vamos de novo. Vai. Vamos de novo. Sete. Oito. Vou te avisar. Bum. Você corre em perigo. Deitado na minha cama. Foi? Sim. Tá assistindo a música até aí? Sim. Dá. Ó, vocês não vão aprender não? Vamos treinar. Tá galera pra treinar ela aí? Vou botar na música até aí. Gente, é 15 segundos. O Charles é muito rápido. Gostosinho, tá? Dá pra todo mundo fazer. Vou deixar, deixa rolar. Só na voz dela, hein? Desculpa. Tô. Ê. Ô. Tô. Eu vou te avisar. Você corre em perigo. Deitado na minha cama. Certo. Aê. Mais uma voz. Mais uma vez. Mais uma vez aí. Só até aí? Só até aí. Ah, tenho que ensinar devagar, né? É. Olha, vê o bebê, vê o bebê ensinando assim, estão enranhando a favela fundos rádio, porque ficou muito rápido. E aí, vamos lá. Tchau, aí você curta. Fácil, né? Vou continuar, hein, galera, vou continuar. Então a gente fez. Você tem que ficar aqui atrás da classe, né? Não, não. Não, não. A aula, a aula, você que me perdeu a aula. Então a gente fez, ó. Um, dois, três. Ah, tá na minha cama. Eu preciso saber qual é o sabor. Aqui, ó. Sexo feminino. Tá, isso mesmo. Faz face. Um, dois, três. Eu vou subir, vou botar a mão lá na parte íntima. Uma e outra. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Não, essa parte eu acho que é mais livre, entendeu? A pessoa, tipo, vai se sentindo assim. Se sentindo, beleza. Então a gente vai subindo e você sente aí o seu... Isso. Pode mexer o fogo também. E lembra que tava vindo de baixo, então ia subindo. Isso. Como se fosse um fogo, tá? Então eu fiz. Um, dois, três. Tchau, 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 tchau. Parei e vou lhe dar o corpo. Um. Tudo numa boa. Tudo. E daqui eu vou vim pra cá. Boa. Esporro. Não, solta essa porra. Isso. Então, ó, andamos. Bum. Tchau. Abri. Lado. 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 Tchau, 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 tchau. Sou gostosa. Bum. Foi? Sim. Que parte é essa aqui da cama? Deitado na minha cama. Então a gente fez. Deitado na minha cama, sexo comigo é incrível. Bum. Foi? Vamos sem música desde o início. Sete, oito. Vou te avisar. Bum. Você corre perigo. Deitado na minha cama, sexo comigo é... Bum. Tchau. Mais uma vez sem música. Sete, oito. Vou te avisar. Bum. Você corre perigo. Deitado na minha cama. Tchau, 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 tchau. Ah, ah, ah. Bum. Vamos na música, hein? Show. Nossa, isso é isso aí, né? Nossa, isso é o filho mais um bumbum, isso não tem mais nada. Querida. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Brá e bumbum. Já foi? Não, tem mais ainda, mas vamos lá na música. A gente só aprendeu. A gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. uma bola de dança. Gente, eu sou muito apressada. Eu quero logo. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. A gente vai fazer. Uma hora. Você não vai ter que ser. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Vamos terminar. Vai ter certo. Tem que saber se a galera tá ótima. Cuidado, tem que ser. Vamos começar, hein, galera. Vamos embora. Mostra não, hein. Isso, eu bem. Parou. Cara de desão. Um, dois, três e foi. Vem. Vou te avisar, você torre perigo, deitado na minha cama, sexo comigo, é incrível. Mais uma. Com cara de vento no ar, sempre. Mas vou chorar assim, hein. Tem que gravar o DJ em palma, né? Ei! Vou te avisar, você torre perigo, deitado na minha cama, sexo comigo, é incrível. Eu pulo pro sofá, deitado na minha cama, quem tá continho. Continuando sem música, hein. Eu quero ver. Espera aí, vamos ver se a galera tá aprendendo. Tipo, o Marcos não sabe nada de dança, vem cá. Olha o Luiz, o Luiz, o Luiz. Os dois, né? Os dois, verdade. Vamos ver se eles pegaram a noite pra trás. Bom, vai apresentar vocês aí, que tão pegando o cara. Se ele souber, é o que vocês aprender. Um, dois, três, eu canto. Vou te avisar, você corre perigo, deitado na minha cama, sexo comigo, é incrível.